Amigos 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 Não me sinto só Posso sentir Tua presença Aqui, Senhor Já não me sinto só Posso sentir Tua presença Aqui, Senhor Sei que ao Teu lado Posso vencer Os meus medos És o meu Deus Meu Salvador Confio Em Ti Nada temo Subirei Os altos Montes Para Te encontrar Correrei Ao Teu Encontro Renderei Louvores A Ti Louvores Cantarei Proclamarei As maravilhas Que fez por mim Teu nome Enfocarei Proclamarei Proclamarei As maravilhas Que fez por mim Sei Sei que ao meu lado Posso vencer Os meus Os meus medos Os meus medos Correrei 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 Encontro Encontro Uma madrugada Especial de bênçãos e graças Adriana Eu quero te agradecer São José dos Campos Paróquia Espírito Santo São José dos Campos Uma alegria imensa Estar com vocês Nessa madrugada Com todo o pessoal Que está acompanhando Em casa Com os meninos O Frank O Júnior também Ó Frank no violão Júnior no carrão Sejam muito bem vindos Também de São José dos Campos Também É hoje aniversário Da sua filha ou não? Hoje é aniversário É isso Frank A Ingrid Ingrid Maria Lacerda 21 anos 21 anos Gente, dá pra acreditar Esse menino Tem uma filha de 21 anos O Ingrid Esse abraço é seu Tá? De feliz aniversário Com todo carinho Todo amor Meus parabéns Meus parabéns Lindo Vamos fazer duas horas Assim De evangelização mesmo Duas horas de evangelização Faltou o marido também Que está nos bastidores Cadê que ele veio? Está nos bastidores ali Vamos mostrar então Gilson É isso? O Gilson Cadê ele? Cadê ele? Meu Deus do céu Alimentando as redes sociais Ele está ali isoladinho Sozinho Eu acho que Vamos trazer uma cadeira aqui próximo? Vamos trazer? Pronto Então Nós já vamos César vai cuidar disso Uma cadeirinha aqui Ele vai ficar sireno Tranquilo Vai ficar nas redes sociais Tem redes sociais? Ele gosta? Tem sim É o Instagram? Instagram Facebook Todas as redes sociais Mas é cantora Adriana Gil Está aparecendo agora aí Isso Cantora Adriana Gil É isso Tem também o site O site oficial Adrianagil.com Exatamente Ótimo Vai ser ó Madrugada especial de bênçãos de graças E que bom né? Com gente que tem esse coração lindo E o Gilson chegando aqui Ao nosso cantinho aqui Hoje ele fica bravo comigo O que? Ele gosta de ficar escondidinho Ah não não Vamos deixar ele aqui Ele vai ficar escondidinho Mas ele vai ficar aqui participando junto com a gente A auxiliadora Costa Andrade me mandou um recadinho hoje Lá de uma terra linda Meu Deus do céu Lá da Bahia Vai Fala então auxiliadora Vai Dao Quando você falar na televisão Que tá mandando um abraço bem apertado Manda pra mim por favor Maria Auxiliadora Costa Andrade Reze por mim por favor Com todo o amor Com todo o carinho Maria Auxiliadora Ó Aí desta obra linda né? Que leva o amor de Deus a tantos corações aí na Bahia Salvador Um abraço Com todo o amor do meu coração tá bom? Ó Ele veio também ou não veio? Eu disse que o Padrício tava por aqui Eu não vi mais o Padrício Não sei onde tá Ele vem lá da Paróquia Sagrada Família Da Diocese de São Miguel Se ele tiver por aí Fala Padrício Chega aqui Chega aqui que tá na hora Vamos colocar a pílula bíblica Vamos ver se ele vem Vamos lá Qual que é a pílula bíblica? Vivei com alegria Tendei a perfeição Animai-vos Tende um só coração Vivei em paz E o amor de Deus e a paz estará convosco Que coisa mais linda É da segunda carta de São Paulo Bom Esse pensamento vai nos iluminar Mas vamos ver agora sim Ah Tava fazendo o cabelo lá né? O penteado Esse é o nosso padre amado ó Ele vem aqui de vez em quando só Porque ele diz assim Eu tenho muita coisa por fazer Que legal Ó Vamos começar Tudo bem contigo? Bom graças a Deus Vamos te ver A palavra de Deus Ó Cantada de forma maravilhosa 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 Bom dia pra você que nos acompanha Saudade de você Eu também tava com saudade Tá chique Ficou na grinha Tá bem melhor Ficou bacana Ficou bacana Vivei com alegria Tende a perfeição Tendei a perfeição Animai-vos Tende um só coração Vivei em paz E o Deus de amor e paz Estará convosco E aí meu padre O que é que vem ao seu coração? Pois é Eu penso que a alegria A alegria é fundamental E é importantíssima Porque Aliás A palavra de Deus também diz Que a alegria do Senhor Deve sempre ser a nossa força Porque a tristeza abate o ânimo A tristeza é importante Porque ela também cura Mas a tristeza descontrolada Ela deprime Ela joga pra baixo E a alegria A alegria A gente tem Mesmo que a gente esteja sofrendo Mesmo que a gente não esteja bem Nos sentindo amados Amados pelo Senhor O nosso coração Se fortalece E quando o coração Está alegre Quando o coração Tem esperança Quando o coração Tem uma perspectiva boa De vida A paz habita o coração Porque a alegria Sempre nos remete ao amor Quem é amado Quem é amada Quem se sente amado Sempre está alegre E a paz habita o coração Não permita que roubem de você A alegria Que vem da fé Na certeza Que Deus te ama Na certeza De que o amor de Deus Te envolve Cada momento da sua vida Ó Recebi agora a tarde né E acabei de me lembrar O demônio Tem medo de gente alegre Dom Bosco Dom Bosco Não é isso? O demônio foge Tem alegria Não tem Não é coisa do demônio O demônio foge Tem medo de gente alegre Por isso que São João Bosco dizia assim A santidade Consiste na alegria Se você for uma pessoa De bem com a vida Uma pessoa feliz Verdadeiramente feliz tá Não estou falando Ficar tirando sarro dos outros Ficar ironizando os outros Ficar fazendo assim Aquelas coisas que Depois os outros diziam assim É, nossa Me senti tão humilhado lá Não é aquelas brincadeiras De quinta série, entendeu? Desculpa aí o pessoalzinho De quinta série Eu não quero ofender vocês não Mas é que Quando eu tava Hoje não Acho que hoje vocês são mais inteligentes Mas quando eu tava lá na quinta série Tinha umas brincadeiras Tão bobas de quinta série É Não tinha? Tinha, 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 tinha Aquele que tinha a orelha mais assim Pontuda É orelhudo Que hoje a gente chama de bullying, né? É uma coisa parecida com o bullying Que a gente chama hoje, né? Ah, o cabeçudo Ei, cabeçudo A gente achava engraçado Umas coisas que hoje eu olho e falo Caramba, que cabecinha pequena Minha da quinta série Então, ó Olha novamente O que é que São João Bosco dizia Olha aí, ó Vai, coloca de novo ali pra nós O demônio tem medo de gente alegre Porque gente alegre É gente feliz Porque Deus É gente em volta É gente que ama E que se sente amada E quem ama e que se sente amado Tá pleno de alegria, né? Tá pleno de alegria Você sabe que eu trabalho O tema da prevenção do suicídio E o que leva muitas vezes as pessoas À tristeza, à depressão A pensar em tirar a própria vida É exatamente a tristeza É exatamente a perda do sentido da vida Por isso que o demônio foge Foge de gente alegre Ó Eu queria terminar dizendo uma coisa Enquanto tem vida Tem jeito Alegre-se Busque Busque de fato Se encher da alegria Da alegria do Senhor Porque a alegria do Senhor Sempre é a nossa força Ó, eu queria que Adriana Gil já começasse a preparar uma música Pode ser, Adriana? Já vai escolhendo a música Vai pensando direitinho assim Qual é a música Porque você que tá em casa Vai aproveitar desse momento E esse momento vai ser de grande paz Eu só quero antes Dessa música Padre, fica à vontade Obrigado Eu só quero dizer o seguinte, ó A música vai começar Mas olha o terço Que eu vou dar de presente Eu acho que vocês nunca viram Olha o terço Que eu vou dar de presente Nessa madrugada Mostra em detalhes Esse terço lindo aqui, ó Olha isso Olha isso, minha gente Olha isso Meu Deus do céu Olha isso Nossa Senhora Olha aqui, ó Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Mas olha a beleza desse terço E ele não é bonito Eu vou ser bem sincero Eu acho que tá mais bonito aqui na minha mão Do que na televisão Tá mais bonito aqui ao vivo Do que no vídeo É, no vídeo Engraçado Olha, minha gente Eu acho que é o terço mais lindo que eu já vi Você já imaginou Você chegando lá na sua comunidade Com um terço desse Olha isso Olha isso Eu vou dar de presente hoje Nossa Senhora Aí você fala Dá o sítio Mas só que eu não vou dar só esse presente não Eu vou dar esse terço E eu vou dar Olha aqui, ó Hoje eu vou falar um pouquinho sobre São Bento e o padre também Porque ele é um entendido de São Bento Mas eu queria que você visse isso, ó É pra sua mesa Você vai colocar a sua intenção, o seu pedido Aqui, ó E vai pedir a São Bento Tá vendo? Aí você vai enrolar um papelzinho aqui E vai deixar aqui, ó Olha que coisa mais linda Você já imaginou Você ganhando de presente Esses dois presentes maravilhosos Olha, minha gente Vou ser bem sincero Eu passei o dia hoje atrás De um presente que eu disse assim Eu queria que fosse o presente mais lindo de todos os tempos Eu queria que fosse a madrugada do presente maravilhoso Porque eu sonhei aí nas poucas horas que dormi Que hoje eu queria trazer presentes maravilhosos E aí saí a caça dos presentes maravilhosos Andei por tudo quanto era lado Cheguei a conclusão que os presentes maravilhosos Seriam esses dois aqui Só que, ó Hoje, minha gente Eu vou dar Olha que coisa mais linda Você imaginou? Maravilhoso Muito bonito Não é? Muito bonito Não é? Imagina a sua casa Aí você fala assim Nossa, as vizinhas vão chegar aqui em casa Vão ver São Bento Você vai pedir a proteção de São Bento Meu Deus do céu Mas vamos fazer o seguinte Se você quiser concorrer a um sorteio que eu vou fazer Natanzinho, coloca aí Eu vou dar uma hora e meia Dá noventa minutos, não é isso? Noventa minutos Pode botar aí uma hora e meia ou noventa minutos Como você achar melhor A partir de agora Eu vou dar uma hora e meia para fazer o sorteio Por quê? Como é muita gente querendo participar Eu estou com receio que alguém que queira participar não consiga falar Embora o pessoal veio A sala está lotada hoje Ela não está? Deve estar, né? O pessoal veio mesmo Olha lá O pessoal está aí, ó A sala está lotada É a sala da acolhida Onde vão ligando de todas as partes do Brasil Eu quero agradecer todos aqueles que estão entrando em contato 0 operadora 11 4200 8080 Eu vou mandar, ó Mais uma imagem para você Olha que coisa mais linda aqui, minha gente Olha isso Hoje vai ser daqui a uma hora e meia Esse presente lindo aqui Tomara que você tenha a sorte de conseguir falar junto com a gente Por que que nós estamos fazendo essa campanha É presente e maravilhoso Porque nós estamos com 63% E nós precisamos chegar ao 100% Está um desafio muito grande esse mês de julho Não sei se o pessoal foi viajar O que que está acontecendo Mas eu na verdade só tenho mais seis dias úteis Seis dias úteis Seis dias úteis E nesses próximos seis dias úteis Eu preciso chegar ao 100% Você imagina o que é que eu estou fazendo Para conseguir chegar ao 100% Então, minha gente É uma luta muito grande Eu não quero um real para mim Eu já trabalhei durante o dia O padre já trabalhou durante o dia Os meninos e a nossa Adriana Agil Já trabalhou durante o dia Nós estamos aqui por acreditar nesse projeto Então, eu não quero nenhum real Não tenho direito a nenhum centavo seu Mas eu preciso da sua ajuda Para levar adiante esse projeto de evangelização Você imagina que agora Tem um satélite trabalhando para nós E a gente vem com esse satélite E a gente quer assumir Como sendo assim um desafio nosso E a gente quer que essas antenas Todas espalhadas pelo Brasil Olha, da Rede Vida Que exige também, né? Uma manutenção gigantesca É satélite É profissional Espalhado por esse país todinho Que nesse momento Faz com que essa imagem Chegue até a sua casa Minha gente Hoje Se você entrar em contato com a gente Eu vou te mostrar uma coisa, ó Essa folha aqui em branco Eu vou ter o nome daquelas pessoas Que estão entrando em contato E querem ser consagradas O Padre vai consagrar Diante da imagem de Nossa Senhora Logo em seguida Eu trago Suas intenções Seus pedidos Aqui para essa caixinha de oração, ó E nessa caixinha de oração Deve ficar o seu pedido Sua intenção Só que Depois O que que acontece? Depois de uns dias A gente Traz o seu nome aqui, ó Nesse livro de oração aqui, ó E aí Ao trazer o seu nome Nesse livro de oração Nunca mais ele sai O Padre que vem comigo aqui Desde 2016 Lá no mês de outubro Setembro Outubro Quando a gente tava iniciando o projeto É... Já me fez uma observação Que alguns nomes aqui Tinham um sinalzinho É porque algumas pessoas Já até faleceram Foram bem feitoras E já não são mais Quando algumas pessoas É... Acabam, né Falecendo Como é natural, né No processo de vida de todos nós A gente não tira do livro Sempre O seu nome Vai permanecer aqui Esteja você Nesse mundo Já esteja lá Juntinho de Deus Você pode ter certeza De uma coisa Até que esse programa Exista Que esse projeto De evangelização Nas madrugadas Exista Nunca mais O seu nome vai sair Eu só queria que você Soubesse o seguinte Ao fazer esse programa A gente tá levando Assim Pra aquelas pessoas Que mais precisam Uma palavra de conforto Uma palavra de carinho Uma mão estendida E eu acredito muito Que ao evangelizar Nas madrugadas A gente vai transformando Restaurando As famílias Porque a gente passa A ser uma ponte Entre um coração sofrido Sozinho Se sentindo muitas vezes O último Abandonado E a gente traz O amor de Deus O amor de Deus É o que faz A graça Acontecer Na sua vida E a gente é apenas Uma ponte Que liga Esse coração A essa pessoa Que tá mais precisando Eu vou ficar muito feliz De saber que eu não tô Sozinho nessa madrugada Eu sei que Já são quantas? Doze? Quatorze pessoas? Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Então nós vamos fazer o seguinte Eu vou pedir pra Adriana Cantar E a Adriana Agil Cantando Frank é o violão O Júlio no carrom E ó Vamos fazer o seguinte Se você quer concorrer Venha nessa madrugada Porque aqui nós temos Um objeto religioso Precioso Que você só vai encontrar aqui Com um terço lindo E que esse presente lindo Seja um presente nessa madrugada Pra aquele que tiver mais precisando Daqui a exatamente Uma hora e quarenta minutos Esses dois objetos Não serão mais meus Eles serão de alguém Que nesse momento Tá rezando junto com a gente E eu quero que esses Objetos religiosos Eles sigam Até a sua casa Canta Adriana O Padre Ildo Alcides Falavam de alegria E uma pessoa alegre É uma pessoa que não reclama muito E nessa canção Eu deixo essa mensagem Pra você que tá triste Que tá achando que tá Assim Difícil de prosseguir Coloca o teu problema Na mão de Jesus Cristo Clame E não reclame Clame Não reclame Clame Não reclame Meu irmão Muita oração Clame Não reclame Clame, clame, não reclame, clame, não reclame, meu irmão, muita oração. Clame, entrega seu problema na mão do Pai, que Ele toma conta pra você. Se está tudo tão difícil, não está dando pra aguentar. Põe na mão de Jesus Cristo, Ele vai te ajudar. Quando a Ele recorremos, pode até demorar, mas no tempo do Senhor, tudo vai se ajeitar. Coração desesperado, a tristeza sufocar, jogue longe essa angústia que só quer te derrotar. Jesus Cristo é seu amigo, nele pode confiar, erva os braços para o céu e cante. Clame, não reclame, clame, não reclame, clame, não reclame, meu irmão, muita oração. Clame, não reclame, clame, não reclame, clame, não reclame, meu irmão, muita oração. Conte a Deus os seus problemas, Ele vai te escutar. Clame, não reclame, clame, não reclame, clame, não reclame, meu irmão, muita oração. Clame, não reclame, clame, não reclame, clame, não reclame, clame, não reclame, meu irmão, muita oração. Clame, não reclame, clame, clame, não reclame, clame, clame, não reclame, meu irmão. Que lindo, que lindo, que lindo. Ó, eu vou falar agora com a Ivelina, Ivelina Joanina, Ivelina Joanina Barney. Ela é de Blumenau, Santa Catarina. Ivelina, seja muito bem-vinda, bom dia. Bom dia, Deus. Posso te dar um abraço? Pode, eu quero um abraço, faz muito tempo. Ó, esse abraço aqui é seu, ó, com todo o amor do meu coração, com todo o amor do meu coração. Muito obrigado. Amém, amém. Me diga uma coisa, parece, ó a sua cidade aí, ó. Eita, viu? Sim, bonita. É, bonita, né? Tudo organizado, bonito, parece que a gente tá na Europa, não parece? Essa aí é a proébio, ó. Ah, é? E essas flores bonitas aí? Ô, meu Deus do céu, olha aí que coisa mais linda. Olha isso. Vem visitar a gente um dia. É, eu vou junto com o padre. Vamos, vamos, bora, bora lá, combinado. O padre é danado, o padre anda nesse Brasil todo. Me diga uma coisa, meu anjo bom. Ivelina, você, me parece que em 2016 que você teve uma doença grave, você foi diagnosticada com uma doença grave. Sim, exatamente. O que que é? Dia 12, dia julho. Tá. Dia 12? Sim. Eu tinha que tirar um pulmão, porque eu estava com câncer no pulmão. Você tinha câncer no pulmão, teve que tirar. Na minha escosta, né? Sim. Aí você fez a cirurgia. Peraí que o Natanzinho vai refazer a ligação, eu acho. A ligação não deve estar muito boa. Então vamos fazer o seguinte, ó. A gente já volta a falar com ela. Ela que em 2016, se eu entendi direito, no mês de dezembro, e até se eu entendi melhor ainda, me parece que foi no dia 12 de dezembro, ela teve que fazer uma cirurgia, porque um pulmão dela estava com câncer, né? E ela retirou esse pulmão, fez a cirurgia. Meu anjo, então, já retomei aqui a história. No dia 12 de dezembro... Não, de julho? Julho, julho. É, agora fez três anos. Três anos agora, então, em 2016 que você fez. 12 de julho. Sim, exatamente. Extraiu o câncer do pulmão, foi isso? Sim, tá me ouvindo, meu anjo? E aí você fez a cirurgia. Só que, segundo aquilo que eu soube, os médicos tinham dito assim, e não vai ter jeito, tá desenganada. Mas ela fez todo o tratamento, e uma mulher de muita fé, né? Muita fé. E ao fazer esse tratamento com a fé que ela tem, e ela disse assim, eu gostaria de entrar em contato e agradecer, porque eu estou curada, e eu estou muito bem. Então, eu quero agradecer a Deus, a Ivelina. Não sei se ela tá de novo com a gente na linha, tá? Tá. Então, nós vamos fazer o seguinte, padre, eu vou pedir que você escolha pra mim uma mensagem. Eu tenho envelope um, dois ou três, e você vai fazer uma reflexão e vai trazer uma mensagem pra Ivelina. Um, dois ou três, pode? Dois. Dois? Envelope dois. Esse padre amado que vem aqui. Pena que ele demora muito pra vir. Vamos ver. A mensagem é da carta de Tito, capítulo três. Um dia apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, e não por causa de obras de justiça que tivéssemos praticado, mas unicamente em virtude da misericórdia dele, ele nos salvou, ele nos salvou, ele nos salvou, ele nos salvou, mediante o batismo, da regeneração e renovação, pelo Espírito Santo, que nos foi concedido em profusão, por meio de Cristo, nosso Salvador. A graça de Deus não é pelos nossos méritos, mas é pela graça de Deus que nós somos guiados, pela graça de Deus somos conduzidos. Evelina, eu estava ouvindo a sua história, agora você está na linha de novo com a gente, meu anjo? Sim. Eu resumi um pouco sua história, pelo que eu entendi, os médicos já tinham até desenganado você, é isso? Exatamente, porque só dois dias no hospital, eles disseram para a minha família que eu não ia ter mais recurso, estava condenada, só que eu estava condenada na mão dos médicos, e não na mão de Deus, né? Muito bem. E hoje você está curada? Estou curada, não fiz quimioterapia, eu só tomo comprimidos, né, que eu ganho do governo, o governo, ele todo mês me dá uma caixa de comprimidos. Tá. E eu estou muito bem, graças a Deus, só Deus mesmo para pôr a mão na gente. Eu queria que nesse momento o Brasil todo rezasse com você, e o Padre vai trazer para você a bênção dos céus, em base a essa palavra da carta de Tito, que diz assim, não é pelo nosso mérito, mas pela graça de Deus, e essa graça, ela é gratuita, e ela chegou até você. E o seu coração, a gente vai ouvindo você falar, né, e o coração da gente vai sendo tocado mesmo. Você é uma mulher de muita oração, uma mulher de muita fé, e que tem coragem de dizer, aos olhos dos médicos, não tinha mais jeito, mas para Deus, eu tinha jeito sim. A minha vida tinha jeito. Evelina, é bonito porque a carta de Tito, que nós escolhemos, né, na mensagem, vai dizer exatamente isso, que não é pelos nossos méritos, não é pelas nossas ações, não é por aquilo que a gente faz, e é bonito porque Paulo vai dizer a Tito, e você testemunhou isso na sua vida, a misericórdia, é pela misericórdia de Deus, e a misericórdia de Deus te alcançou. Que bom, e nós queremos, junto com o Brasil inteiro, agradecer a Deus a sua cura, e pedir que o Senhor abençoe a você, que Ele continue te dando graça, que Ele continue fazendo crescer e aumentando a sua fé, a sua fé, que te salvou, desenganada pelos médicos, pelos médicos, você já devia estar morta, desculpa a brincadeira, morta e enterrada. Exatamente, já não estaria mais aqui. Pois é, e você, na fé, persistiu, na fé, acreditou, na fé você se entregou a Deus, e a misericórdia do Senhor te salvou. Sabe, padre, eu queria falar uma coisa para você. Diga, filha. Minhas irmãs e eu somos muito devolto para a Eterno, elas contribuem para a Rede Vida. Que bacana. Então, eu até queria pedir uma oração para minhas irmãs também, né? Vamos rezar por elas. Tem uma que não está muito legal, ela teve um fato esses dias. Como é que elas chamam, Ivelina, por favor? Maria Luísa Barney. O Dalcídio está anotando os nomes, né? Maria Luísa, a outra irmã, como é que chama? É Célia Luzia Barney. Célia Luzia. Iraci Alvira da Silva. Iraci. É, e a outra é a Neuza Barney. Neuza. É de irmã, depois eu tenho um irmão que é João e o outro é o Arthur. Pronto. Ó, eu anotei tudo aqui, ó. Ah, eu tenho uma filha hoje que faz 20 anos, o... Como é que é o nome dela? A Amanda. E pronto. No programa de hoje todo mundo faz 20 anos. É impressionante. Não, mas a Ingrid está fazendo 21. Está fazendo 21, eu estou brincando, eu estou brincando. A Amanda está fazendo 20. Então, a Amanda, nós vamos rezar também pela Amanda. Padre, a sua oração, então, para Maria Luísa, Célia Luísa, Iraci, Neuza, João, Arthur, Amanda, que está fazendo aniversário, e Ivelina. Senhor Jesus, nós pedimos, clamamos ao Senhor. Abençoa, guarda, defende, protege. Dá saúde, Senhor. Continua sendo um presente na vida dessas, de todas essas pessoas. Nós nos agradecemos de maneira especial pela graça da saúde da Ivelina. Pedimos por todas essas pessoas, seus parentes, sua família. Senhor, envia-lhes o Espírito, para que o Espírito os conforte, os console, lhes dê força, coragem, ânimo, saúde, paz, vida longa, vida eterna. Que desça sobre todos vocês a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, Ivelina. Amém. Ó, eu queria também explicar uma coisinha que algumas pessoas estão acompanhando o programa pela primeira vez e não sabem sobre a cruz de São Bento, né? Então nós vamos fazer agora aqui um momento especial para você entender o que significa a cruz de São Bento. Gente, eu vou apresentar agora, é algo muito especial, hein? Tem o poder de mudar uma vida. São Bento, com um sinal simples, que era o sinal da cruz, né? O sinal da cruz, ele via milagres acontecer. E as tentações se afastavam, né? Saiam correndo. Por isso que na medalha de São Bento tem a cruz. E você está vendo aqui, ó, a cruz. Bem aqui ao centro, está vendo? A cruz é a cruz de Cristo. É a presença de Cristo nesse nosso mundo. Aqui está o mundo, ó, e a cruz de Cristo nesse nosso mundo. Se você usar a medalha de São Bento com confiança, com fé, é claro que este sinal vai ser uma lembrança carinhosa mesmo, poderosa, contra toda a cilada do mal, né? Às vezes se fala, dá o cilho de minha casa e está precisando de proteção. Quantas tentações a gente tem que enfrentar todos os dias? E tem uma tradição que acompanha séculos, né? Na história da igreja, que nos incentiva, nos ajuda a usar a medalha como sinal de conversão, né? De vitória contra as tentações, proteção contra as inimizades, proteção contra acidentes, cura de doenças. A cruz na medalha lembra a intercessão de São Bento nas lutas do nosso dia a dia. E o uso dessa medalha nos concede também graças especiais, segundo aquilo que ensina a própria tradição da igreja. Graças especiais na hora da nossa morte. Então é por isso que você vai ter na sua casa esse sinal de proteção dos céus. E é isso que nos ensina, nos ensina. Agora, olha que bonito, né? Os significados, né? As siglas na cruz de São Bento. É uma oração em latim. E os círculos, no vermelho, diz assim. C-S-P-B Cruz de São Bento, ó. Aqui, ó. Cruz do Santo Pai Bento. Na haste vertical da cruz, tá C-S-S-M-L. Tá vendo aí? Sabe o que significa? A cruz sagrada seja minha luz. Na haste horizontal, N-D-S-M-D. Não seja o dragão o meu guia. É lógico que tá tudo em latim, tá? Mas o sentido da oração é esse. E nesse círculo ao redor, tem a palavra Pax. Que quer dizer paz. E no meio, V-R-S. Retira-te, Satanás. N-S-M-V Nunca me aconselhes coisas vãs. S-M-Q-L É mal o que me ofereces. São as iniciais dessa oração toda, né? Como se fosse um acróstico, tá? Assim, aquela primeira letra, né? Da palavra que vem. Tudo em latim, tá? I-V-B Bebe tu mesmo os teus venenos. Então, minha gente, é uma oração poderosa. Aqui, a gente coloca, ó, a intenção, o pedido, né? E você vai deixar. Aqui, ó, às vezes é o nome de alguém, né? Que precisa de proteção. Você já imaginou na sua sala? Por isso que eu quis trazer esse que é o presente. Que eu tô chamando de presente maravilhoso. E você vai ter este presente. E você vai ter também este terço aqui. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Olha que coisa mais linda esse terço, minha gente. Hoje eu vou fazer... Eu não sei quanto tempo tá faltando. Mas o Natanzinho já sabe. Já faz as contas. Ele é rápido. Menino inteligente. Já vai dizer já aí na televisão. Quanto tempo falta? Eu sei que tem muita gente querendo participar. Tomara que você possa mesmo ter tempo, né? Que você consiga. Porque quando é muita gente, às vezes as pessoas não conseguem ser atendidas. Uma hora e sete minutos. Então, em uma hora e sete minutos é o tempo que você tem se você quiser participar desse sorteio. Por que tem que ser hoje no cartão de crédito? Porque nessa altura do mês, eu não consigo mais mandar boleto pra você. Você pega o boleto, vai até o banco e volta. Eu não consigo mais. Ainda mais porque eu vou, nesta madrugada, daqui a uma hora e sete minutos, fazer o sorteio. Então, em uma hora e sete minutos, não tem como eu mandar pra você o boleto. Você pega, vai pra um lugar, vai pra uma casa lotérica. Não tem o que fazer. Tem que ser pelo cartão de crédito. Qualquer quantia, tá? Qualquer quantia. Você vem, você faz a sua doação. Você se torna um bem feitor. Faz o seu cadastro. E ajuda a gente a evangelizar. A manter esse programa. A evangelizar levando a palavra de Deus. Confortando. Você já imaginou se você não tivesse esse programa pra te fazer companhia nas madrugadas? Nossa, gente. Você não teria a oportunidade, numa madrugada como essa, por exemplo, ter a Adriana Gil cantando maravilhosamente bem? Você não teria a oportunidade de ter esse padre que a gente tem tanto carinho e que vem com tanto amor fazendo a oração, orientando? Então, eu gostaria de dizer pra você. Quer participar? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir pra Adriana cantar mais uma canção. Enquanto a Adriana canta, você aproveita esses minutos, dois ou três minutos. São mais de 500 pessoas que chegaram até agora. São 516. Muito obrigado, minha gente. Vamos lá. Eu estou aqui Diante deste altar Eu estou aqui Aos pés de tua cruz E coloco em tuas mãos Tudo o que tenho e o que sou Vem e toca-me Senhor Eu estou aqui Diante deste altar Eu estou aqui Aos pés de tua cruz E coloco em tuas mãos E coloco em tuas mãos Tudo o que tenho e o que sou Vem e toca-me Senhor Cura-me Liberta-me Restaura-me Restaura-me Senhor Cura-me Cura-me Liberta-me Transforma-me Eu confio em teu amor Eu estou aqui Diante deste altar Eu estou aqui Aos pés de tua cruz Aos pés de tua cruz Aos pés de tua cruz Eu confio em teu amor Eu confio em teu amor Não sei por que acontece isso comigo Às vezes Por uma série de questões A gente tem dificuldade de rezar Muitos santos da igreja viveram isso Inclusive A gente diz que é uma espécie de deserto espiritual Quer dizer A alma parece que seca Parece que a gente não tem vontade de falar com Deus Não tem vontade de ouvi-lo Eu vou te dar uma dica Bem simples Muito simples Comece E você vai retomar a sua oração Dizendo Uma palavra de cada vez Começa dizendo Senhor Senhor Um dia Dois dias Três dias Quatro dias O dia que você se sentir mais confortável Você acrescenta uma outra palavra Senhor Me abençoa Entendeu? Aí você vai Passa mais uns dias Senhor me abençoa Senhor me abençoa Senhor me abençoa Senhor Aumenta a minha fé Devagarinho Como em pílulas Quando você se sentir confortável Quando você se sentir confortável Você vai acrescentando mais uma prece Mais uma palavra Quando você menos esperar Você recuperou O prazer O gosto E o hábito de rezar Deus te abençoe E ó A Marlene Miranda Parece que te ouviu falando Porque acabou de escrever assim ó Que Deus abençoe todos vocês Orem por mim Deus tem me fortalecido Através das orações de vocês Marlene Miranda Eu vou dar mais uma olhadinha aqui Quais são as mensagens Que estão chegando Um minuto Tô de volta Vai lá Vai voltar Tá? Eu vou É Agora pedir o áudio Né? No clima desses presentes maravilhosos de hoje Vamos fazer a oração de São Bento Certo? Posso te falar Uma coisa Acho legal trabalhar Só uma coisinha antes Fala Pra não ficar a impressão De que é amuleto Ótimo Entendeu? Acho que Acho que seria legal você dizer Ó Não é amuleto Não é uma coisa Mas é Voltar aquela ideia que você falou Que você foi brilhante Mas foi muito rápido Que é essa coisa da presença Entendeu? Trabalhar que não é amuleto Você vai trabalhar isso aí Agora a gente volta Vai fazer a oração E aí o padre Vai Depois da oração Fala Gente Não É isso É a oração Volta aqui comigo Tá acontecendo uma coisa nessa madrugada Que eu não vi acontecer ao longo desses quase 3 anos de programa É São 46 minutos de um novo dia E nós já estamos quase com 600 pessoas Meu Deus do céu Nunca vi isso Ó Quase Quase é O pessoal tá tentando mesmo Né É com muita vontade Né Você entendeu que Aqui eu tenho um presente lindo Mas eu quero que seja pra aquela pessoa que estiver mais precisando Tá Eu vou fazer o sorteio Eu não sei se Vão ser muitas pessoas Ou poucas pessoas A gente vê 575 ligações Mas é claro que nem todo mundo consegue Né Aqueles que conseguirem Felizes Aqueles que estão conseguindo Falar com o pessoal lá em cima Então faz o seguinte ó Aqui eu tenho dois presentes Que eu tô chamando É a campanha Dos presentes maravilhosos Esses dois presentes Eles vão ser embalados Logo cedo No dia de amanhã É De tal forma que vão seguir O caminho Vão chegar até a sua casa Se você quiser esse presente Se você acha que chegou o momento Então eu gostaria que você estivesse Sobre a sua mesa Quem sabe É o lugar onde você toma a sua refeição Quem sabe seu altarzinho Né Aqui tem O padre falou uma coisa Pra mim no intervalo Muito importante Muito importante Ele disse assim Dalsides É E vamos aproveitar E fazer uma catequese Vamos ensinar Não é Seja o terço Minha gente Ou então A cruz de São Bento Ou uma imagem Nada disso Pode ser confundido Com amuleto Sabe Sabe amuleto Aquela coisa assim Ai é pra me dar sorte Não tem nada de sorte O terço Nossa senhora pediu pra rezar Nas aparições Né Então você olha pra um terço Como esse Ele é lindo Mas é pra expressar O quão linda é a sua fé Aí que tá o sentido É pra você pegar esse terço Em mãos e falar Nossa como Deus é maravilhoso Né Como Nossa Senhora é carinhosa Ô meu Deus Que a minha vida Seja ação de graças Esse é o sentido De um terço Tão lindo Quanto esse Qual que é o sentido Por exemplo De termos a cruz de São Bento Não é uma coisa mágica Ah tá aqui em casa E pronto Não Essa cruz de São Bento Vai me lembrar A oração de São Bento Qual que é a oração de São Bento De Alcides Então Você vai rezar agora Nesse clima Que nós estamos aqui De presentes maravilhosos Você vai Ouvir essa oração Repetir essa oração E logo em seguida O padre continua Com essa explicação Que ele começou me dando E eu Logo captei Falei Opa Isso é importante Vamos rezar Vai Ó glorioso Patriarca São Bento Que vos mostraste Sempre compassivo Com os necessitados Fazei que também nós Recorrendo a vossa Poderosa intercessão Obtenhamos auxílio Em todas as nossas aflições Que nas famílias Renem a paz E tranquilidade Se afastem Todas as desgraças Tanto corporais Como espirituais Especialmente O pecado Alcançai do Senhor A graça Que vos suplicamos Obtendo-nos Finalmente Que ao terminar Nossa vida Neste vale de lágrimas Possamos também Louvar a Deus Você prestou Atenção Na oração De São Bento Ela é uma oração De intercessão A Deus Por você Pela pessoa Que reza Essa oração E eu volto A gente estava Conversando aqui No intervalo Eu estava dizendo Para o Dalcides Olha, acho que é importante A gente fazer uma catequese Porque às vezes Muita gente acha Que ter a cruz De São Bento Ou ter a medalha De São Bento Ah, é um amuleto Ah, vai me dar sorte Como se O poder e a proteção Estivesse no objeto Não é nada disso É importante A gente ter claro Que A cruz A medalha De São Bento É como É uma espécie De um sacramental Assim É um sinal Que lembra A medalha Lembra a cruz A cruz de Jesus A cruz salvadora A cruz Redentora E a medalha Lembra esta oração Que nós rezamos Lembra São Bento E lembra Que ele Como santo Intercede A Deus Por nós E que sempre Na nossa vida A gente pede A gente suplica Mas nós também Devemos aceitar A vontade De Deus Não é assim Que a gente reza No Pai Nosso Não é assim Que Jesus Nos ensinou A rezar Seja feita A sua vontade Aliás O próprio Jesus Viveu isso Ele pede Pai Se for possível Afasta de mim Esse cálice Mas seja feita A sua vontade Então A cruz E a medalha São um sinal Uma recordação Da presença De São Bento Da sua oração Da sua intercessão E da cruz de Cristo Na qual Ou melhor Na qual Todos nós Fomos salvos Então não tem nada De ver com Amuleto de sorte Não tem nada Que ver com Superstição Não tem nada Que ver com isso Me vem ao coração Dizer uma mensagem Para você Se eu não descobrir Que eu não sou nada Que eu não sou ninguém Eu não terei compreendido De fato A minha natureza humana Nossa Que pessimismo Dalsides O que é que diz A palavra de Deus Você veio do pó Meu filho E ao pó Você vai voltar Gente Isso não é uma teoria Não é poesia É vida O concreto Da vida Por isso Que os sábios Os verdadeiros sábios São pessoas humildes Eles sabem Que não são nada E a vida Nessa perspectiva É claro Que se torna Bem mais interessante Por exemplo Quando eu tenho Consciência De que Eu vim do pó E ao pó Eu vou retornar Eu não vou ficar Tão preocupado Assim Se não reservaram Um lugar especial Naquela festa Para mim Ou naquela cerimônia Não Eu não vou Deixar de Cobrar Sim Eu vou Deixar de cobrar Atenção especial Porque Eu tenho Consciência De que Vim do pó Ao pó Eu vou retornar Eu vou Deixar De reivindicar Privilégios É Mas eles Deviam ter reconhecido Quem é que fez isso Quem é que fez aquilo Eles não sabem Com quem estão falando Eu vou Passar a encarar A vida De uma forma Muito mais leve Muito mais leve Eu vou ser Muito mais grato Ao que a vida Me apresentar Porque tudo Para mim Será um presente E eu serei Grato por isso E direi Não com falsa modéstia Mas com verdade Eu não merecia Mas eu agradeço Obrigado Pronto Simples Assim Eu vim do pó E ao pó Eu vou retornar Ô Senhor Cuida de mim Conduza-me E faz o meu coração Semelhante Ao teu coração O coração humilde Me faz humilde Não sei como explicar Tudo o que eu sinto Não paro de pensar Qual a razão Que me faz existir Quero viver Na tua graça Senhor E desfrutar Tudo o que o teu amor Pode me dar Eu vou aceitar Tomo posse Da bênção Senhor Só por ti Jesus Só por ti Só por ti Só por ti Jesus Não sei como explicar Tudo o que eu sinto Tudo o que eu sinto O que eu sinto A bênção A bênção Senhor Só por ti Jesus Só por ti Jesus Só por ti 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 Jesus Só por ti Jesus Nossa Vocês são muito inspirados Imagina assim Vocês tem Possibilidade de andar Pelo Brasil também Se alguém agora Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul Tudo bem? Sim É só entrar em contato Então vai aparecer agora Olha lá Adrianagil.com Ou então nas redes sociais Através da Cantora Adriana Gil É isso? No Instagram? Exatamente Então você pode A partir desse momento Já entrar em contato Lá Olha Vai ter uma festa especial Aqui na minha cidade Vocês viriam Esse pessoal É de ouro Eu só trago Aqui assim Escolhido a dedo A dedo Então eu gostaria muito Que mandassem também Uma palavrinha De gratidão Né gente? Imagina Eles vieram De longe Chegaram aqui Viajaram Depois de ter Trabalhado o dia todo Isso é bonito É muito bonito E é bonito porque Quando a gente faz Por amor a Jesus Quando a gente faz Com alma Com paixão Com aquela alegria Com alegria Com alegria No início É isso A nossa alma Se encanta A nossa alma Se refrigera Ó Sempre Ó E eu tô vendo Que a gente vai falando Aqui A gente vai conversando Aqui As mensagens vão chegando Também Eu, Liz Com o vovô Anselmo Vovó Ivete Assistindo o Dalsides E torcendo Pra chegar aos 500 Benfeitores Chegamos aos 500 Benfeitores Nessa madrugada Ou Natanzinho? Eu não sei não Acho que já passamos De 500 Não passamos? Ó lá Ei Ah Meu Deus do céu Ó Ih, você acredita Uma coisa? Tão me dizendo Aqui, ó É 20 Os benfeitores Estão ligando E Alguns, né Estão Pelo MKT Zap MKT Zap É o que? Aquele número grande Que você bota aqui Ô Natanzinho? É isso? Então vamos ver O grandão aí Ó lá Zero Operadora 11 950 60 9902 Você pode Pelo seu WhatsApp Falar assim Ó, eu quero participar Desse sorteio Eu não sei quanto tempo Ainda nós temos Natanzinho sabe lá Eu tô achando Que uns 50 minutos Mais ou menos É isso? 49 44 minutos 44 minutos Atenção Você só tem mais 44 minutos Então eu no seu lugar Pegaria agora esse telefone E ligaria 44 minutos Minha gente 44 minutos Esse objeto religioso Esse objeto religioso Que eu tô chamando de Presentes maravilhosos Eu não sei se eu vou fazer isso mais alguma noite não Por quê? Porque não é fácil também fazer isso, né? Você pode imaginar Que esses objetos Têm um valor assim Muito alto, né? Então nós vamos fazer assim, ó Hoje é um dia de festa Hoje é um dia especial Eu quero trazer esse objeto religioso Que é o Terço Nossa Senhora É do Perpétuo Socorro Olha que coisa mais linda Olha o Terço, minha gente Se você fizer agora Uma doação Com qualquer valor Você vai participar Tem mais 43 minutos E olha Este objeto religioso aqui Que coisa mais linda Olha aqui, ó É de São Bento Onde você vai colocar aqui, ó A sua intenção O seu pedido O nome de alguém que você queira Vai colocar aqui Vai ficar aos pés Dessa cruz de São Bento Vai ficar sobre a sua mesa Ou então Algum lugar que você fale assim Então Cid Aqui na minha casa Tem um lugar especial Pronto Vai ficar o Terço E também Esse objeto religioso Que é a cruz de São Bento Você abençoa daqui a pouco, padre? Claro, com muito carinho Então a hora que a gente fizer o sorteio Com o nome da pessoa E o sorteio, Natanzinho Eu tenho que fazer Exatamente as Não, a uma hora e cinquenta minutos Uma hora e cinquenta minutos Vai ser o finalzinho do programa Eu vou fazer o sorteio E a gente já vai saber Quem é que vai receber o presente Até lá A gente vai escolher alguém Por exemplo Para poder rezar Junto comigo Agora Eu gostaria muito Que você que está em casa Aproveitasse mesmo Dessa madrugada Para entrar em contato Nós estamos quase com setecentas pessoas Só que dá uma olhadinha Se quer que o padre Consagre o seu nome Diante da imagem de Nossa Senhora O padre vai fazer isso hoje Então se você quiser Padre Lício Vai oferecer a Nossa Senhora O seu nome vai vir para cá E nessa caixinha aqui de oração Vai passar uns dias Depois da caixinha de oração Vem para o nosso livro de oração E aqui ele vai permanecer para sempre Nunca mais Ninguém tira o nome daqui Nunca mais Olha alguns nomes Jurandir é isso? Jurandir É Jurema Olha aí Jurene Jussara Porque eu peguei a letra J Mas se eu abrir assim Outra página por exemplo Já vai ter aqui outros nomes Talvez até você se identifique agora Rosângela Olha a quantidade de Rosângela Que nós temos aqui Gente do céu Que coisa mais linda Olha isso Então ó Você diz assim Talcide Mas fica aí Sim Todas as missas Segundas e as quintas-feiras Na intenção dos nossos benfeitores Todos os dias Nós rezamos na sua intenção Então minha gente É um compromisso que a gente assume com você E nunca mais A gente deixa de lado Sempre a gente vai colocar você Nas nossas intenções Por isso que eu chamo você a ser família junto com a gente Nós católicos precisávamos de um programa nas madrugadas De um programa que pudesse tocar a alma Que pudesse tocar o coração Que fosse ao vivo É um trabalho gigantesco? Claro que é Imagina a infraestrutura que nós precisamos para ter Tudo funcionando ao vivo Não é apertar um botão O play e começa a rodar Não Profissionais aqui Espalhados por esse Brasil todo Para que essa mensagem chegue Até aquele que estiver mais precisando Então eu quero agradecer Se mais quatro pessoas ligarem Nós vamos chegar a 696 Nós vamos chegar a 700 pessoas Então a partir desse momento Se mais quatro pessoas ligarem para nós Nós vamos chegar a 700 pessoas Eu quero agradecer Minha mão estendida Abre um pouquinho mais a imagem Para a gente ter o número Você já ouviu falar Em inteligência emocional A jornalista Andressa Oliveira Conversou com o educador executivo Alexandre Prates Sobre esse assunto Eu vou ser bem sincero Eu conheci há pouco Mas a partir dali Eu comecei a estudar mais sobre esse tema Vai lá Vamos ver